Thaísa Barcelos, continuam pegos ou será que nós já alforriamos, hein? Pois é, Rodrigo, foi ontem no Jardim Santo Antônio, em Jaú, domingo de manhã, dia de muito descanso para muitos trabalhadores, eis que uma moradora, segundo aí os relatos policiais, foi surpreendida por dois bandidos que a ameaçaram com uma faca. E aí, Rodrigo, dá só uma olhada na quantidade de coisas que eles levaram. Você vê aí um par de chinelos, diversos cosméticos, roupas também, produtos eletrônicos, e segundo a polícia militar, eles foram rapidamente acionados, né, os agentes policiais, e por isso conseguiram prender os bandidos. Eles foram encontrados tempo depois de terem levado tudo isso que você vê nas imagens, no Jardim Maria Luísa 4, e tudo que foi roubado foi recuperado graças à polícia. Os pertences foram devolvidos à vítima, e os criminosos foram encaminhados para a Central de Polícia Judiciária de Jaú, Rodrigo.